Sai daqui, rapaz. Vai. Consegue abrir aí? Vamos ver, né? Vai? Ai, o que você tem, amor? Segura aí que eu vou entrar. Outra vassoura. Deve tá lá no fundo. Filma aqui, tá filmando. Caramba, meu. Cuidado, pelo amor de Deus. Vai, mãe. Não chumou ainda aqui, não? Pode não, né? Tô falando. Tô falando tudo pela metade, amor. Tem uma coisa terminada que você fala assim, não, essa tá terminada. Tô com medo. Hum, já sei onde eu posso te guardar. Ah, mas achei que eu vou fechar. Não, não é, mãe. O que você quer ver? Nada, só pra filmar. Cara, o que que foi? Posso sair? Não, né? Como é que eu vou fechar? Eu vou sair daqui. É a minha mãe. Mãe! Ela tá lá no fundo pegando a vassoura que você deixou lá. Eu vou descer. Não, olha que eu vou... Ó, ó, ó. Não, manéia. Vai cair a grade aí, ó. É melhor você sair. Tô cansada de segurar. Peguei aqui. Paga pra lá pra me filmar fechando aqui. Calma, né? Calma aí. Vai. Deitado, deitado. Tá filmando aí dentro daquela hora que você... Tá com o olho todo. Você não vai conseguir sozinho. Tem que ser um de um lado e outro do outro. Não, segura aqui. É que fizeram a trava do outro lado, ó. Vai lá. Ó. Tá vendo? Nossa, eles estavam indo em pé de novo, velho. Caramba! Tá. Obrigado, Chech Saiu aqui